Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento no conta, a nova conta corrente do Nubank Digital. Uma conta corrente sem tarifas. Nós iremos destrinchar essa conta aqui no canal e saber se vale ou não a pena esta conta digital. Pessoal, na terça, dia 24 de outubro de 2017, logicamente, para quem vai ver os vídeos futuros, vamos ver a data que foi aberta, foi dia 24 de outubro de 2017, o Nubank anunciou aqui em São Paulo, em primeira mão, a abertura da sua conta corrente chamado Nuconta Digital. É uma conta corrente que você vai abrir pelo aplicativo do celular, você vai baixar o aplicativo do Nuconta, para quem não é cliente, e você vai conseguir ter acesso às ferramentas de pagamentos, às ferramentas que o Nubank vai disponibilizar pela Nuconta. E aí eu vou falar para vocês aqui o que vai ter na conta e o que não vai ter na conta por enquanto. Então, a Nuconta, que é a conta do Nubank, ela vai ser para todos, ou seja, não terá consulta de SPC, não será feita análise de crédito, ou seja, quem abrir a conta Nuconta vai ter uma conta digital, que não será cobrada nenhuma tarifa, não cobrará tarifa de abertura de conta, não cobrará tarifa de pagamentos, tarifas de transferência, tarifas de saque, tarifas de retiradas, então é uma conta 100% sem tarifa. Tá certo? Um dos gargalos iniciais é o Nubank não ter um cartão de débito, ou seja, a conta não será emitida para nenhum cliente a função débito. Somente os clientes que têm o cartão de crédito poderá fazer pagamentos pela Nuconta. Tá certo? E quem não é cliente que abrir a conta pela Nuconta não irá receber o cartão na função débito, porque eles não trabalham por enquanto com o cartão função débito. Então, só terá o cartão quem já tem ou quem pediu o cartão de crédito. E a função da conta, quem tem o cartão de crédito poderá pagar através da sua conta corrente Nuconta. Aí, um dos problemas que a Nuconta abre, ao meu ver, deveria abrir já funcionando, é pagamento de contas e agendamento de transferências. Não é possível pela Nuconta. Então, a Nuconta não terá, por enquanto, pagamento de boletos e não terá também transferência por agendamento. Então, isso aí se torna um problema para quem utiliza bastante a conta corrente. Tá certo? A Nuconta também terá transferências na modalidade TED ilimitada. Então, ou seja, você pode transferir para outros bancos ilimitado a transferência e não será cobrado nenhuma tarifa. Então, isso é um ponto positivo aí da Nuconta. Para quem for abrir, qualquer um vai poder abrir a conta. Logicamente que eles estão fazendo um sistema beta. Por enquanto, só alguns clientes estão em teste e só alguns clientes estão sendo convidados a trabalhar com a Nuconta e logo em seguida irá abrir para todo mundo abrir a Nuconta grátis. Tá certo? Um outro ponto positivo é que todo o dinheiro que você jogar na Nuconta, ela começa a render mais que a poupança. Então, o Nubank vai pegar o seu dinheiro, ele vai aplicar em um fundo, ele vai aplicar em um fundo e ele vai trabalhar com o seu dinheiro. Ou seja, você colocou lá R$1,00, R$1,00 começa a render juros. Então, é assim que ele vai trabalhar com o rendimento, com o seu dinheiro parado na conta corrente. Aí você vai colocar o seu dinheiro lá, eles vão trabalhar com ele, eles vão jogar no Tesouro, aproximadamente 7,5% da Selic e vai pagar um pouquinho mais que a poupança e o Nubank vai ganhar ali com investimentos. E segundo informações, o Nubank vai trabalhar com o seu dinheiro investido e vai tirar aí uma fatia de 1% para eles e esse 1% será o rendimento de manter a Nuconta aberto aí para os usuários. Tá certo? Então, o dinheiro, ele é aplicado automaticamente, diferente de outros bancos, né? O Nubank, então, diferente de outros bancos, o NU, a conta NU, a conta NU, ela vai automático com o seu dinheiro para um fundo de investimento deles, que eles vão trabalhar dessa forma, né? Agora, um outro gargalo aí é não ter como fazer depósito em agências, porque o Nubank não tem agência como também outros bancos digitais não tem. Então, continua da mesma forma, não tem agência, não tem onde você procurar o Nubank para fazer um depósito. Vai ser feito via transferências, tá? O Nubank, ele terá algum problema na seguinte forma, ao liberar Nuconta. Como ele não terá cartão de débito, o usuário não poderá sacar dinheiro da conta Nuconta, né? Somente o usuário que tem cartão de crédito que pode sacar através da modalidade de crédito o seu cartão, né? Já quem não tem o cartão de crédito não terá essa possibilidade no momento. Então, para quem usa bastante cartão, saca dos caixamentos de 4 horas, saca em banco, não é uma conta boa para você. Porque ela se torna uma conta digital, tá? Então, fique atento a isso também, que vai abrir a conta, você terá acesso a Nuconta, ela é gratuita, até deslimitada, porém não terá cartão de débito no momento e você não poderá fazer saque do seu dinheiro na função saque. Você pode transferir para outro banco, tá? Mas você não vai poder sacar o dinheiro em caixa eletrônica porque você não tem cartão. Então, o que eu achei da Nuconta no momento? Que ela é uma conta muito simples, né? É parecida com, por exemplo, o cartão pague, que você pode fazer pagamento por boletos, pode fazer transferência para outros bancos e também não tem cartão de débito. Então, eu vejo a Nuconta parecida com a conta do pague nesse momento, né? E já comparando ao Inter, a Nuconta não chega realmente nem nos pés do Banco Inter. O Banco Inter está muito avançado referente à Nuconta que está chegando no mercado agora. Ele está muito avançado aí nessa questão aí de investimentos, movimentação de conta, transferência, pagamentos, saque de cartão de crédito, cartão de débito e assim vai, tá? Resumindo, a Nuconta é uma conta simples, vai ser boa para quem não tem conta, que quer facilidade para abrir uma conta e que tem dificuldade para fazer investimentos. A Nuconta é para você que vai colocar o dinheiro lá e já vai render automaticamente num fundo do tesouro aí, tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje diferente à Nuconta, lançamento aqui no nosso canal, tá ok? Paulo Magalhães de Muzambinho. Paulo, um grande abraço para você e para todos vocês que estão assistindo o nosso canal aí de Muzambinho, tá certo? Para Mococa, Luan Vieira e sua esposa, seus filhos, um grande abraço para o meu amigo. Para o Marcos e para o Cristiano do Rio de Janeiro acompanhando o nosso canal aqui também. Para o Everson de Areias, tá ligadinho aqui no nosso canal interior de São Paulo. o pessoal de Cruzeiro aqui de São Paulo também interior, um grande abraço para vocês e o pessoal aí também de Viradouro, tá ligadinho também aqui no nosso canal, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e um Deus!